Rapaz, você lembra do dia que o Ramiro do Corinthians quase fez o gol que o Pelé não fez? Eu vou estar passando o vídeo aqui pra vocês e cara, passou muito perto, cara. Viu comida pra cortar o Xavier, tá sem goleiro o esporte. Aí o Fagner põe a bola pro Ramiro, Ramiro olhou, tá sem goleiro, Ramiro pegou mal na bola.